Prefeitos de municípios da região metropolitana de Porto Alegre, onde residem mais de 3 milhões de pessoas e ocorrem enchentes, receberam no Palácio Piratini um estudo inédito, o Plano Metropolitano de Proteção contra Cheias. Elaborado pela Metroplan, em parceria com o Ministério das Cidades, o diagnóstico começou em agosto de 2015. Hoje foi entregue. São quatro estudos, um sobre a bacia do Gravataí, outro sobre a bacia do Sinos, um sobre o Jacuí, especificamente em Eldorado, e o outro na bacia do Gravataí, especificamente no Arroio Feijó. Esses quatro estudos, eles dão orientações, informações e que ajudam o Estado e os municípios a poderem se planejar para o futuro. Nós estamos mostrando quais são as zonas de alagamento, onde é que as enchentes atingem, com que frequência, com que intensidade e, principalmente, quais são as áreas que precisam ser preservadas para evitar danos à vida humana e ao patrimônio, às pessoas. É o mais importante estudo feito, já nunca foi feito isso, é absolutamente original. Tivemos levantamento aéreo fotogramétrico, plano topo batimétrico e todos os arroios, dos rios. E isto é uma ferramenta poderosa de planejamento regional. Os termos de compromisso incluem a construção de diques, minibarramentos, barragens e implantação de casas de bombas. Em Cachoeirinha, vivem 130 mil pessoas. Mais de 20 mil estão em áreas sujeitas a inundações. O governo municipal, primeiro, faz a constatação, o diagnóstico, o mapa das cheias nos seus municípios. Nós temos sempre, aqui na região metropolitana, muitas questões, assim, que acabam prejudicando muito a vida das pessoas, que geralmente as pessoas que estão à beira dos arroios, em locais inseguros, em locais impróprios para habitação. E que a gente tem que fazer esse debate, regularizando a situação das moradias e, ao mesmo tempo, fazendo com que aquelas situações de alagamento possam ser, de fato, extinguidas com esse estudo e com esses investimentos. É aquele tipo de investimento que não aparece, mas que é fundamental para a qualidade de vida das pessoas.